Olá, eu sou a Maria Cecília Rivit Machado, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também professora da Universidade Metropolitana de Santos. Eu vou falar para vocês o significado de recorrência das lesões de hidradenite suprativa. Então já foi explicado que as lesões de hidradenite são nódulos, abscessos e fístulas que ocorrem nas grandes dobras, axilas, virilhas, também na nádega, região da mama. E para diferenciar o quadro de hidradenite de outras lesões semelhantes, um terceiro critério é a recorrência das lesões. Recorrência quer dizer que as lesões tornam a inflamar. Elas têm surtos sucessivos de inflamação ao longo de meses. E um critério importante para suspentar a hidradenite e mesmo para confirmar esse diagnóstico, é que esses surtos de inflamação, essa recorrência, ocorra duas a três vezes a cada seis meses.